Karma com Karma, estude Diotcha e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Com Thiago, Namastê. Ok? Então, eu gostaria que vocês criassem a perspectiva de que quando a gente está falando de Diotcha, a gente está dentro do Senhor Tempo. E as qualidades do Senhor Tempo são fundamentais para determinadas mensagens estarem mais porosas ou mais obstruídas. Por isso, usar a ideia de que se escuta uma sessão de Diotcha e não exatamente que se lê, é bom em português, porque escutar nos dá uma perspectiva mais passiva do que a noção de leitura. Passiva eu não vou dizer mais porosa, mais intuitiva, menos cartesiana, menos só hemisfério esquerdo do cérebro. Ah, mas, Namastê, eu ainda não sei fazer esses Navagraha Shantimantra. O que eu faço? Você pode fazer lá, On Sum Suriaya Namah, On Sum Sumaya Namah. Gente, nove Bidjamantras, vocês aguentam. Ok? Vocês podem fazer o que vocês quiserem, não me importa. Mas é bater na porta de cada um deles da forma como é efetiva para você e falar, Gatomia, aí se não acontecer, pode acontecer nada também, gente. Não precisa todo mundo se comunicar. Ok? Mas está nesse lugar de canalização. Existem coisas que são para serem faladas naquele momento do tempo, em outro momento do tempo, não. Não porque você vá para a cadeia ou porque aquilo dali vai, tipo, mas porque às vezes a pessoa não está poroso para receber aquela informação naquele momento. Então, a questão não é só o que a gente vai falar para a pessoa. Quanto que aquilo vai ser benéfico. Gente, por favor, anota aí. Nosso propósito aqui não é acertar o futuro. Nosso propósito aqui é ajudar a pessoa a viver melhor. É melhor que a gente erre o futuro. E a pessoa viva melhor do que a gente acerte o futuro e a pessoa, digamos, se estrepe com isso. Entenda. Diotia envolve um lugar de responsabilidade sobre como você vai falar aquilo que muitas vezes não é muito fácil de ser falado. Não adianta nada você terminar a sessão e falar você vai se suicidar daqui a dois dias. E, tipo, a pessoa se suicidar daqui a dois dias. Tipo, isso não foi muito benéfico para a vida da pessoa. Entendeu? Não estou dizendo para você mentir, mas estou falando o seguinte, olha, existe um potencial de daqui a dois dias você se suicidar. Vamos conversar sobre esse assunto? A fala é relativamente a mesma, mas o como é absurdamente diferente. Ok? Vocês leram o Pequeno Príncipe, né? Você se torna responsável por aquele que cultivas. Vocês lembram dessa frase, não tem? Você se torna responsável pelos vaticínios que tu professas. Depois de um tempo, gente, vocês vão ver que as pessoas dão, às vezes, uma importância gigantesca ao que você falou. E a pessoa meio que, tipo, cara, dez anos depois você encontra a pessoa e ela fala o que ela fez por conta daquela sessão e você fala, nossa, olha o impacto disso na vida da pessoa. Ok? Então, não é para ser cagão com o que você vai falar de diote, mas também não é para ser muito bunda lelê, não. É para ter esse lugar do tipo, a pessoa talvez tome decisões bem impactantes para a vida dela. Tipo, se separar ou não se separar, etc. Por conta daquela sessão. E você, enquanto diote, azar o seu, meio que está se colocando numa posição dessa. Entendeu? Então, você pode simplesmente virar e falar, olha, ontem meu pai morreu, eu estou muito mal, é que eu não quero te atender agora. Não estou comente para isso. Entendeu? Ter esse lugar que você tem que estar minimamente centrado para aguentar aquele rojão, senão o negócio pode meio que explodir no lugar errado. Ok? Bom, essa foi a mensagem de hoje. Titânia, sobre a pergunta sobre o Drekana. Deseja estudar conosco? Aí nas playlists e nos links tem informações para vocês acessarem nosso site e verem mais de como nossa vida pode ser muito mais divertida, animada, inteligente e karmicamente esclarecida. Nos vemos já. Namastê. Tchau. Tchau.